E se você trabalha com imagens criadas por inteligência artificial, precisa conhecer a iArt Imaging Rens, a melhor ferramenta do mercado para melhorar a resolução de qualquer imagem. Agora com uma grande novidade, você pode ter a licença grátis, é isso mesmo, clicando no link da descrição. De 85 agora por zero para obter a licença. Ensine o endereço de e-mail, obter a licença brinde e você pode testar todos os recursos dessa ferramenta sensacional. Aumente a escala da imagem para 4K, 8K e até 32K. Processar em lotes, 100 fotos em 2 minutos, 3 modelos, intensificador 4 em 1, tudo para você de forma gratuita agora. Além disso, uma super promoção, plano mensal MidJourney, as 3 imagens mais curtidas de cada categoria, vencem um total de 3 rodadas. Se você participar desse concurso e ganhar, você também já ganha o plano mensal da MidJourney, então não perde tempo aí, link na descrição, primeiro comentário fixado. A Yart Imaging Hensier, a melhor ferramenta do momento, resolução em 32K, qualidade de cinema, para você melhorar a qualidade das suas imagens, para você utilizar de forma pessoal ou para comercializar também. Não perde tempo e vamos lá para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos aí hoje o seguinte, canal Dark, para você que quer construir um canal Dark infantil, cara, tudo com narração, está tudo certinho, tudo beleza, de uma forma sensacional. Também dá para utilizar de forma gratuita essa ferramenta, por enquanto aproveita, transições, animação e muito mais, fica comigo até o final que vai valer muito a pena, eu vou te dar todas as dicas. Para você fazer tudo o que eu vou fazer nesse vídeo, o que você precisa, clicar no link na descrição e vai cair na tela do Motion. Você precisa se cadastrar com conta de Gmail e está tudo certo, a gente já vai começar o nosso projeto a partir de agora. Vou deixar para vocês também uma outra ferramenta, para você utilizar o Mistral, para que? Para a gente criar a nossa historinha agora, eu vou explicar tudo passo a passo para vocês. Olha só que legal, o Mistral é como se fosse uma LLM, como se fosse o chá de GPT, só que aqui você tem mais liberdade e tem uma maior quantidade de tokens para você utilizar também. Então quem quiser fazer seus projetos, nunca utilizou o Mistral, link na descrição para vocês também. Então eu coloquei, cria uma história infantil sobre uma menina fazendeira e seu cotidiano e felicidade no interior, máximo de 4.500 caracteres, eu vou explicar porquê. Aqui criou essa historinha para a gente, eu vou pegar toda essa historinha aqui para a gente, tudo certinho, vou pegar a historinha da nossa menina, ele deu o nome, deu tudo, peguei, vou copiar essa aqui. Agora é o seguinte, aqui no Motion nós temos duas possibilidades quando você vai gerar, você gasta apenas 20 aqui, tá certo? Por cada conta você tem uma quantidade de créditos tranquilo para você utilizar e você pode mandar um convite para seus amigos para ganhar mais créditos também. Então faz um vídeo na rede social, compartilha, mostra esse vídeo para as pessoas, coloca o link na descrição e você ganha mais créditos, tudo bem? Tá, nós temos duas opções aqui muito interessantes. A primeira, gerada a partir de um prompt simples, se você clicar aqui, você tem 50.000 caracteres para colocar. Então você vai colocar uma ideia, até 50.000 caracteres e vai gerar aqui, ela vai fazer para vocês tudo certinho, legal? Só que o seguinte, eu quero essa história que eu acabei de criar, use my content, eu vou colocar aqui agora e vou colocar aqui todos os caracteres, tomara que não passe, do total não passou, beleza. Muito bem, a gente gasta 20 de créditos para gerar o vídeo completo, é isso mesmo, completo para você, para o teu canal Dark. Olha só que interessante, nós temos a proporção agora, 16 por 9, seria também meio para o YouTube, nós temos 9 por 16 para fazer vídeo shorts, 1080 por 1080 para fazer no Instagram e vamos colocar o output em português, tudo bem? Uma coisa muito importante aqui, está sendo atualizada a plataforma e nós temos algumas funcionalidades aqui. Eu estou no plano Pro, então daqui para cá eu tenho todas essas opções para fazer a nossa história. Você vai ter até aqui, para você testar esses recursos aqui, ultra realista, foto realista, comics, 3D cartoon, anime, painting, clay art e assim por diante. Essas aqui só pente no plano Pro, caso você queira dar uma olhadinha depois, vê na página tudo certinho, mas vale muito a pena, você já vai entender. O que eu vou fazer agora? Como se trata de uma historinha infantil, eu vou pegar o 3D cartoon mesmo e vou colocar gerar agora, apenas 20 de crédito, só isso, cara. Vou gerar e vai gerar todas as cenas para mim, a gente pode alterar da forma que a gente quiser aqui, às vezes demora um pouquinho o processo, terminando aqui eu já volto com vocês para mostrar. Tá bom, não vou nem cortar o vídeo, eu quero fazer um convite para vocês, ia cortar o vídeo, mas não vou que o processo ia rápido. Vou fazer um convite para você fazer parte do nosso Discord, quem tem dificuldades em criar prompts, tem o nosso canal prompts da galera, tem o ebook completo para vocês lá, sobre estruturação de prompts, prompts positivos, negativos, posicionamento de personagens, tem comandos para você colocar no chat GPT para criar músicas na Suno disponibilizadas pelo nosso amigo Ninja BR, pelo nosso amigo Piva, Douglas Tismar, tem muita gente lá, nosso amigo Bira Paz também é o professor, tem muita gente boa dentro do nosso Discord, a gente sempre se ajudando, tentando aprendermos uns com os outros para fazer uma coisa bem interessante. Legal? Bom, aqui está começando a criar nossas cenas e olha só a qualidade dessas imagens. Uma coisa muito importante aqui que eu vou deixar bem claro para vocês, tem área de animação ainda, que estão melhorando bastante. O que eu aconselho você? Toda vez que tiver personagens, não anime, que por enquanto não está legal, vou ser bem sincero para vocês. Quando tiver somente a paisagem, a paisagem, vocês tentem animar. Então, você escolhe uma, por exemplo, essa aqui, aí você pode animar, por exemplo, para fazer alguma coisa, você coloca para animar. Neste caso, eu não vou animar nenhuma, que não para ser mais rápido o processo. A animação também não demora muito, não. Você vai ler toda a historinha que você escreveu, digitou lá, ele separou para a gente tudo separadinho. Se quiser animar todas, você clica aqui, animar todas, legal? Ele vai animar todas as cenas. Para não demorar muito, eu vou passar para frente aqui agora. Você pode gerar de novo essa imagem, caso não tenha gostado. Você pode subir do teu computador imagens que você queira. Pode subir para cá para você utilizar, sem problema nenhum. E vai fazer o download daqui a pouquinho, se quiser, nesse momento. Depois a gente vai dar uma analisada aqui, se quiser mudar alguma coisa agora de mudar. Ele criou para a gente aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15 cenas muito bem detalhadas, no estilo que a gente colocou lá na página anterior. Vamos colocar em Next agora. Nesse Next, você pode escolher alguns tipos de fonte para você utilizar. No título, por exemplo, como a historinha infantil, eu vou deixar nesse vermelhinho aqui mesmo. O subtítulo é como vai ser apresentado o texto em questão. Então, eu vou colocar aqui para a gente o texto em questão. Você veja qual melhor vai se adequar para o teu projetinho. Eu vou colocar este aqui, estilo de legenda. Thumbnail, que seria o início, uma imagem de início, 4 segundos. Então, antes de começar o vídeo em questão, ele vai colocar 4 segundos da Thumbnail e vai deixar lá passando, como se fosse uma introduçãozinha. Aqui nós temos efeitos sonoros, mini zoom, keyburns, shake, aquele balancinho assim, por exemplo. Eu vou deixar neste aqui, neste balancinho aqui. Transições de cena, uma coisa muito interessante. E é claro, você vai colocar uma que melhor se adequa para o estilo infantil, vai dar uma olhadinha, qual que ficou mais bonitinho, qual que você achou que ficou mais legal e vai dando uma olhada. Eu vou colocar aqui no Flash, tá? Voice, nós temos algumas vozes aqui no plano gratuito que você pode utilizar. Aqui no plano Pro, a gente tem outras vozes muito interessantes. Então, você vai ouvir uma por uma, vai dar uma olhada qual melhor vai se adequar para o teu projeto. Neste caso aqui, eu vou colocar algum casual, deixa eu ver, Letícia, CUT Brasil, vou colocar essa aqui. Aí você pode ouvir antes, tá? Coloca um pouquinho para ouvir. Olha só. Aí vê se ficou legal, você escolhe. Música, o que eu aconselho para vocês aqui? Muito importante. Na questão das músicas, nas músicas, você pode utilizar músicas do YouTube para não ter problema. Apesar que eles colocaram para a gente que não tem problema nenhum, você pode usar todas aqui sem problema nenhum, pode utilizar tranquilo. Vai escolher uma musiquinha. Para ouvir a música antes de utilizar, basta clicar aqui, ó. A musiquinha para vocês. E vocês podem ir escolhendo a melhor se adequar para o teu projeto. Então, clicou, vamos ver se tem uma legalzinha aqui, ó. Ó, Story, deixa eu ver essa aqui, ó. Essa aqui ficou perfeita para Fazendim. Eu vou escolher essa música aqui. Depois que eu vou escolher, escolheu todas as opções, escolheu tudo, escolheu narrador, escolheu tudo. A gente vai colocar Composite agora. Neste momento, ele vai gerar toda a estrutura para a gente, já com tudo que a gente escolheu. Uma coisa muito importante agora. Para o teu canal do YouTube, ele vai te dar um somário aqui, ó. Você pode já pegar tudo isso aqui e colocar no teu canal do YouTube ou rede social. Ele te dá algumas hashtags já pré-definidas. Ele te dá o script tudo separadinho para você colocar lá também na descrição, que é uma coisa legal. Para a pessoa estar acompanhando depois também. Você pode fazer o download desse Storyboard, tá? Faz o download. Faz o download da Thumbnail. E vai fazer o download do vídeo em questão também. O vídeo MP4. Então, esse processo não demora muito. É uma ferramenta muito interessante para o canal Dark. Então, se você trabalha com vídeos em massa, aconselho você a dar uma olhada nos planos depois lá. Vou deixar para vocês o link na descrição. Dá uma olhada. Vê se se encaixa para você. Para você conseguir construir coisas mais interessantes para o teu público. Lembrando, escolha o estilo adequado para cada tipo de história, tá? Então, as músicas também são adequadas para você escolher de uma forma muito mais interessante. Pessoal, nesse momento, antes de estar gerando um vídeo, eu, lógico, vou pedir o like para você. O compartilhamento nas suas redes sociais, para o pessoal conhecendo o seu trabalho também. Temos várias playlists aqui no canal. Tem mais de 100 vídeos sobre inteligência artificial na playlist. Dá uma olhada depois. Clique em playlist na guia do nosso canal e dá uma força para a gente. O comentário também é muito importante. Vocês querem que eu traga outros tipos de conteúdo parecidos como esse, ferramentas parecidas como essa? Eu trago aqui no canal para você também. Para você ter maiores possibilidades, né? Neste caso, aproveite enquanto está gratuita essa ferramenta. 20 de crédito apenas para criar um vídeo como esse. Olha só, processo rápido, não demora muito. É uma coisa muito interessante. Lembrando da proporção também. 16 por 9, o quadradinho 1 por 1. E o 9 por 16 também, que seria para vídeo shorts. Para você criar coisas bem interessantes. Mais uma vez, se você precisa aumentar a qualidade das suas imagens, está aí para vocês o link também da ferramenta iArt Imaging Renser, a melhor ferramenta do mercado para você gerar imagens incríveis, aumentar a resolução em 32K, qualidade de cinema, para você criar coisas super interessantes. Esperando o processo, já volto com vocês. E está aqui o resultado do nosso vídeo. Vou colocar em tela cheia para vocês agora e ouçam o resultado desse vídeo sensacional. Lembra na introdução? As aventuras de Clara na Fazenda. Está aqui a thumbnail. 4 segundos, musiquinha tocando. E olha só que legal. Era uma vez, em um lugar tranquilo e verdejante, uma fazenda chamada E Sonho Verde. Lá vivia uma menina chamada Clara, que tinha apenas 8 anos, mas já sabia muito sobre a vida no campo. Clara era filha de um casal de fazendeiros, Maria e João, que cuidavam da fazenda com muito carinho e dedicação. Todos os dias, Clara acordava cedo com o canto dos galos. Ela adorava ajudar seus pais nas tarefas diárias. Primeiro, ela ia até o galinheiro para recolher os ovos frescos. As galinhas cacarejavam alegremente e Clara sempre conversava com elas, como se fossem suas amigas. Depois, Clara ia até o estábulo para alimentar os cavalos. Ela tinha um cavalo favorito chamado Estrela, que era branco e tinha uma estrela marrom na testa. Estrela era muito dócil e sempre ele inchava feliz quando via Clara. Ela gostava de escovar o pelo de Estrela e dar a ele maçãs doces como recompensa. Pessoal, uma coisa muito importante aqui no vídeo. Vocês estão vendo as patas do cavalo. Lembrando, naquela hora de regenerar a imagem, é claro, olha imagem por imagem, veja se não ficou legal. Olha só quantas patas tem aqui. Importante acontecer isso para falar isso no vídeo para vocês, para não ficar uma coisa mal feita. Então, olha, regenere as imagens, faça com calma, tudo certinho, deixe bem bonitinho. Então, muitas vezes passa desapercebido, mas eu estou mostrando para vocês, talvez você nem tenha percebido quantas patas dos cavalos estão. Continue a história então para a gente ver o resultado final. No meio da manhã, Clara ajudava sua mãe no jardim. Elas plantavam flores coloridas e cuidavam da horta, onde cresciam tomates, alfaces, cenouras e muitos outros vegetais. Clara adorava colher as frutas e legumes frescos e sentir o cheiro da terra úmida. À tarde, Clara gostava de explorar a fazenda. Ela conhecia cada canto e cada árvore. Outra coisa muito importante. Vocês estão percebendo o efeito aqui desse balancinho aqui e tal. Para mim, não ficou legal o resultado final. Aí vai ser de cada um também, mas vocês perceberam. Se for escolher o efeito que eu escolhi, vocês estão vendo que o resultado vai ser isso. Dê uma olhada com calma também, para que você não faça uma coisa muito estranha, uma coisa muito enjoativa. Então, escolha as transições corretas e os efeitos corretos também. Vamos ver mais um pouquinho. Havia um riacho que passava pela fazenda, e Clara adorava sentar-se na margem para observar os peixes nadando e os pássaros cantando nas árvores. Era um lugar mágico para ela, onde podia sonhar e imaginar histórias. Um dia, enquanto explorava a fazenda, Clara encontrou um filhote de cachorro perdido. Ele estava sujo e com fome, mas Clara o acolheu com carinho. Ela o levou para casa, deu-lhe um banho e o alimentou. O filhote era muito grato e logo se tornou o melhor amigo de Clara. Ela o chamou de lua. Então, pessoal, isso aí, para não ficar muito longo o vídeo e muito extenso, vocês viram um pouco do resultado. Então, faz o download do storyboard, com todas as hashtags você pode fazer também. Da thumbnail você pode fazer também em algum momento que você escolher. Da algum momento do vídeo você escolheu esse momento, faz o download da thumbnail, dessa thumbnail aqui, neste momento, para você colocar no teu canal também. E fazer o download do vídeo é muito fácil. Clicar aqui, vídeo MP4, você vai ter um vídeo de alta resolução, já com legendas, já com áudio, com musiquinha, com narração. Tudo certinho para o teu canal Dark. Então, para você criar um canal infantil, o canal Dark hoje é muito fácil com essa ferramenta super poderosa, Storyteller Motion. Link na descrição, mais uma vez, cadastro com conta de Gmail e está tudo certo para você fazer um trabalho muito bem feito. Pessoal, muito obrigado pela tua paciência, obrigado até o próximo vídeo aqui no canal Roda da Oliveira. Deixe seu comentário, quer mais ferramentas como essa? Deixa comentado aí, vou deixar um coraçãozinho para você, pode ter certeza absoluta. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, que as bênçãos de Jesus sejam derramadas no teu lar nesse exato momento. E até o próximo vídeo. Valeu!